As festas de ano se aproximam e o fluxo de carros nas rodovias aumentam significativamente. O tenente da Polícia Militar Rodoviária, Marcos Artuso, falou como será a atuação da polícia neste fim de ano. A Polícia Militar Rodoviária, com o meu pelotão, o terceiro pelotão de Polícia Militar Rodoviária, ele abrange uma área de 800 quilômetros de malha viária. E a gente pega as cidades polos, Caratinga, Manhã Sul, Espera Feliz. Então, é uma rodovia muito extensa. Nesse período, a gente vai estar combatendo aqui diuturnamente as infrações de trânsito, tentar prevenir os acidentes de trânsito. A nossa meta, nesse período agora de Natal e Ano Novo, é índice zero de acidente, convite. Então, a nossa meta vai ser essa. E o nosso objetivo, o que é que vai fazer? Lançar mais militares na rodovia, com operações preventivas, além de combater as infrações que mais acarretam acidentes de trânsito. Situações como excesso de velocidade, falta de manutenção nos veículos e uso de celular ou outros distrativos ao dirigir, são fatores que agravam o risco de acidentes no trânsito. Certos acidentes acontecem por falha humana. Então, a gente vai estar para conscientizar os condutores, para eles dirigirem de modo seguro, que não causem acidentes na rodovia. Então, as quatro infrações que mais acarretam acidentes de trânsito hoje são ultrapassagens no local proibido, não necessariamente nessa ordem. Dirigir sob fluência de álcool, dirigir falando ao celular, e velocidade incompatível com a via, velocidade excessiva. Então, a gente vai estar com o nosso efetivo maciço, disposto nas rodovias, com o fim de coibir essas infrações, além de proporcionar segurança na via para quem quer viajar de modo seguro.